Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu vou falar aqui no nosso canal sobre o Marco Antônio Vila, professor, escritor, agora político. Foi até recentemente um dos grandes comentaristas do país, que mostrava a sua independência, a sua capacidade de articulação em comentários primorosos quando atuou na rádio Jovem Par. Muito bem, hoje a gente sabe a serviço de quem está e esteve ao longo de todo esse tempo o senhor Marco Antônio Vila, quando na Jovem Pan fazia críticas ao então presidente, depois condenado, presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente de novo. É importante ressaltar que ele foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal, depois foi colocado como candidato e foi colocado na presidência da República. E ele fez parceria com o ex-governador de São Paulo, que hoje é o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Então o senhor Marco Antônio Vila estava a serviço esse tempo todo do senhor Geraldo Alckmin, sem nenhuma dúvida. E hoje é um dos maiores bajuladores, impressionantemente, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que alguém muda do vinho para o vinagre dessa maneira? Ele era o criminoso de São Bernardo do Campo, agora é um governo que está salvando o Brasil do ódio bolsonarista, salvando o Brasil da infâmia bolsonarista. Bolsonaro foi o único presidente eleito pelos votos próprios em quantos anos de república? Porque nós tivemos, em 1989, após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente, a eleição do senhor Fernando Collor de Mello. Mas é importante ressaltar que o Fernando Collor de Mello, ele foi eleito pelo sistema. Os seus adversários eram elementos da esquerda e, evidentemente, que o sistema se juntou para derrotar a esquerda, primeiro através de Leonel Brizola, que foi derrotado por Lula no primeiro turno por uma margem pequenininha de votos, depois, quando Lula foi para o segundo turno com o Collor, foi derrotada a esquerda através dessa junção das forças de direita em torno da candidatura do Collor que o fizeram presidente da república. Não foi o próprio Collor, diferente do Jair Bolsonaro, que foi o próprio Bolsonaro que obteve os votos. Ele não tinha sistema, ele não tinha ninguém contra ele. O candidato do sistema era o Geraldo Alckmin, o candidato, inclusive, do então presidente Michel Temer, que teve pouco mais de 3% dos votos, foi uma votação miserável, vergonhosa, afrontosa, para quem, em momentos outros, já havia se notabilizado como o grande adversário da esquerda no Brasil na campanha de 2006. E ele dizia naquela campanha de 2018, que foi quando Bolsonaro se elegeu, o senhor Alckmin dizia o seguinte, que o Bolsonaro era o homem que iria impor uma ditadura ao Brasil e que Lula queria trazer de volta a criminalidade, queria voltar à cena do crime. Hoje ele é o vice-presidente. Então não é de se admirar que o senhor Marco Antônio Vila esteja enfrentando toda essa situação, toda essa vergonha pela qual ele está passando na atualidade, porque ele é apenas um serviçal do senhor Geraldo Alckmin. Ele tem 7.700 acessos em seus vídeos, tem pouco mais de 5.300 acessos em outro vídeo, e assim vai indo, quer dizer, ele está perdendo completamente o espaço junto à sociedade que ele tinha em momentos outros. A situação antes era outra, completamente diferente. Ele tinha 87 mil, tinha 90 mil, tinha 130 mil acessos em seus vídeos anteriores, quando ele fazia críticas ao condenado de Garanhuns, ao criminoso, ao projeto criminoso de poder, ao criminoso de São Bernardo do Campo, que ele fez carreira política em São Bernardo, Lula. Então daí você tira. Quer dizer, o camarada perdeu completamente, as estribeiras perdeu completamente a credibilidade junto ao seu próprio público, que não lhe dá mais visualizações. Ele faz campanha abertamente em favor do Lula, continua em campanha e continua em campanha contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que até é inelegível o Estado. Foi duas vezes tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, que faz parte aí, é uma das vozes do sistema. É lamentável o ocaso do Marco Antônio Vila, boquirroto, antigamente na Jovem Pan, agora boquirroto de si próprio. Vai tentar a carreira política, talvez tente disputar agora a variância em São Paulo. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa sua nova tentativa, dessa sua nova imersão na vida pública. Queria também registrar aqui o fracasso da Ivete Sangalo, completamente ela pretende fazer um show no Maracanã para comemorar os 30 anos de carreira e, pasme, o show vai ser gratuito. Estão sendo distribuídos ingressos, de acordo com informações veiculadas pela imprensa especializada, que é a imprensa que trata sobre as informações de bastidores da televisão, dos famosos, dos grandes astros da música e do cinema aqui no Brasil. Está distribuindo ingressos gratuitamente para os seus fãs, que não se atrevem a pagar. Por que é que não se atrevem a pagar? Será que é porque não tem dinheiro para assistir o show? Ou será que o show não traz mais interesses dessa lacradora de plantão que é a Ivete Sangalo? Pelas duas razões, a responsabilidade é da própria. Primeiro, sem dinheiro. O governo está realmente provocando um caos na economia brasileira, está deixando as pessoas muito mais pobres, está tirando de quem tem para continuar tirando também de quem não tem. E se for pela questão do protesto, muito bem feito, porque realmente a senhora Ivete Sangalo merece passar por tudo isso, de maneira que foi ela uma das grandes vozes no mundo artístico e cultural em favor da campanha do senhor Lula da Silva, do suposto presidente Lula da Silva, ex-presidiário agora, antigamente ele era presidiário temporariamente à liberdade, agora é ex-presidiário e foi soltado da cadeia pelo Supremo Tribunal Federal, mais alta corte do país, que se apiquena enormemente com as demarches atuais que a gente está vendo aqui na política do Brasil. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Verifique sua inscrição no canal se já for inscrito. Se não for, se inscreva e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado.